CONQUISTA RECOR, PRODUTOR Vai novinha, vai pinando esse rabo Me pina com o wiki, bebê Eu tô neurótico Vai novinha, vai jogando esse rabo Vai novinha, vai pinando esse rabo Vai novinha, vai jogando esse rabo Chegou a lapada, viu? Arrasta pra cima Max Viola no beat Conquista recordes, PRODUTORA Max Viola no beat Esse é brabo Aí, conquista recordes, PRODUTORA Já prepara a próxima grana Que essa daqui já estourou FlavinhaCBS.com.net O brega começa às 10 A banda começa às 4 As 5 o paredão encerra Com as 9 e espinando o rabo O brega começa às 10 A banda começa às 4 As 5 o paredão encerra Com as 9 e espinando o rabo Vai novinha, vai pinando esse rabo Vai novinha Chegou a lapada Arrasta pra cima Vai novinha, vai pinando esse rabo Vai novinha, vai jogando esse rabo Vai novinha, vai pinando esse rabo Empina o burique, bebê Eu tô neurótico Vai novinha, vai jogando esse rabo Vai novinha, vai pinando esse rabo Vai novinha, vai pinando esse rabo Chegou a lapada, viu? Arrasta pra cima Max Viola no beat Conquista recordes, PRODUTORA Max Viola no beat Esse é bravo